Meu nome é Anderson, sou coordenador da área de simulação. Para 2011 a gente vai enriquecer as experiências com os cockpits virtuais. A gente vai ter aproximadamente uns 10 cockpits, entre os que a gente está planejando trazer. A gente vai ter o cockpit do caça UFA-18, o Hornet, que era o caça padrão da marinha americana. A gente vai ter cockpit de Cessna, do Cessna Grand Caravan, do Cessna Skyhawk. A gente vai fazer algumas experiências com o helicóptero russo K-50, que é o Black Shark. A gente vai ter também o cockpit do Boeing 777. A gente vai ter alguns simuladores motion. Um bem interessante, que ele simula capotagens, ele dá loopings, ele faz uma série de manobras muito bacanas. A gente vai ter algumas paletas e uma das mais interessantes é uma que vai falar sobre as grandes ações dos bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter também algumas atividades entre paletas e oficinas sobre os Vants e UAVs, que são os veículos aéreos não tripulados. E mais uma série de novidades. E mais uma série de novidades. O que é isso?